Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje dois modelos de presentes femininos que vocês podem vender agora no dia dos namorados. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar principalmente, que eu adoro ler os comentários e assistir o vídeo aí até o final. Vou ensinar vocês a fazer a caneca com luz na caixinha de acetato. Ela é uma caixinha para mini panetone ou mini bolinho, está sendo bastante utilizada agora que virou tendência para colocar canecas ou até mesmo chocolates aqui dentro. E hoje eu vou ensinar vocês um modelo bem fácil utilizando uma caneca. Eu estou utilizando esse modelo aqui que ela é de vidro, mas vocês podem também utilizar a de porcelana. Então vamos precisar da caneca, da caixinha para mini panetone. Também vamos utilizar palha, palha crua. Vamos utilizar fita de cetim, eu escolhi essa na cor vermelha. Um kitiquete. Uma tag personalizada. Essa aqui eu já comprei pronta, tá? Pra gente personalizar nosso presente. Tesoura. Eu estou utilizando duas tesouras, porque uma eu utilizo para cortar somente o tecido, que eu vou cortar aqui, né? A fita de cetim. E essa outra aqui é uma tesoura de ferro, que ela ajuda a cortar a palha, ou às vezes eu preciso abrir alguma embalagem, eu gosto de utilizar ela, tá? Ela é bem velhinha, mas é uma tesoura muito boa. E eu gosto de estar utilizando. Também vou utilizar bombons. Eu escolhi esse do sonho de valsa, tá? Vou utilizar alguns bombons. E é claro que não poderia faltar o fio fada. E ele vem com uma travinha, assim, ó. É bem facinho de usar. É só vocês destravar. Ele é a bateria. E fazer o teste, ó. Tá legal, tá funcionando. O segredo agora é você desligar e desenrolar esse arame, com cuidado para ele não estragar, porque vamos precisar utilizar ele aberto. Então eu vou fazer esse procedimento e mostrar aqui para vocês. Meus amores, o primeiro passo é muito simples. Vocês vão precisar colocar os bombons dentro da caneca. É só ajeitar o bombom e colocar ele dentro da caneca. Coube, no total, seis bombons dentro da caneca. Se precisar utilizar um pouquinho da palha para colocar no fundo da caixinha. Só um pouquinho, só para poder forrar o fundo da caixinha. Vocês vão colocar aqui a caneca bem no meio. Estão vendo, ó? A palha é só para fazer um acabamento legal dentro da caixinha. Ah, Vi, eu não quero colocar a palha. Tudo bem, não precisa colocar. E eu gosto de utilizar a palha, como vocês sabem, porque fica mais sofisticado o presente. Agora eu vou posicionar aqui o Kit Kat junto. Com a caneca. Vou arrumando ele. Ele, com certeza, vai ficar tombando para fora da caixinha. Vamos precisar passar cola quente aqui nessa parte da caixinha. Não em cima da bateria. Aqui, ó, né? Deste lado da caixinha. Vamos pegar a parte de trás da caixinha. E vamos colar aqui na base, ó. Deixa eu tirar a caneca para poder mostrar para vocês. Está vendo? Vamos precisar passar cola quente e fixar aqui para o lado de fora. Desta maneira. Vai só colocar a cola e segurar. Está bom? Porque daí o que vai acontecer? O seu cliente vai conseguir acender a luz para o lado de fora. Então, passa nessa parte aqui, ó. Nunca em cima da bateria que vai danificar. Cola ali. Fixa bem o dedo ali. E depois a gente vai partir para a segunda etapa. Já fixei aqui com cola quente. A caixinha pelo lado de fora. Está vendo? É só apertar ela e ela acende. Está vendo? Só fixar ela com cola quente. Não fixem com fita. Porque ela vai acabar escapando. Não tem segredo. É só colocar cola quente. Eu só não filmei aqui. Demonstro para vocês eu colando a caixinha. Porque eu já quero adiantar o vídeo. E ensinar vocês já o segundo presente. Depois de vocês já ter colado a caixinha aqui. O que vamos precisar fazer? Vamos pegar a nossa caneca. Vamos posicionar ela. Bem no meio da caixinha. Vou desligar o LED aqui, ó. E vamos passar o nosso arame em volta da nossa caneca. Como se estivesse enrolando ele na caneca. Vocês podem até fixar já aqui o Kit Kat, ó. E passar o arame em volta dele também. Para ele não tombar. Está vendo? Já ficou firminho. É só você ir dando a volta. No final dá para você colocar um pedacinho do LED também dentro da caneca. O Kit Kat, ele vai ficar tombando um pouco. Vocês podem colocar um pedacinho de fita durex aqui, ó. E colar ele na caneca. Segurar bem aqui. Que ele já vai parar em pé. Vamos fechar a nossa caixinha. Com cuidado. Muito fácil esse presente, meus amores. Vou testar aqui a luz. Olha só que incrível que já ficou a nossa caneca. Vamos dar agora o acabamento nela com o laço. Vi, qual é a medida exata da fita. Vocês vão precisar passar a fita por cima da caixinha. Depois vocês vão passar na parte de baixo da caixinha a fita. Eu vou passar aqui. Eu vou demonstrar para vocês. Vocês vão passar por baixo. E depois vai voltar aqui para cima, ó. Vocês precisam deixar uma medida, meus amores. Que dê para vocês fazer um laço na parte de cima. Tá bom? Então, eu vou deixar uma medida aqui que eu já sei mais ou menos qual que é. Para a gente poder fazer o laço. O primeiro passo é você medir a fita. É um pedaço grande, tá? Porque vai passar primeiro por cima. Vou fazer aqui, ó. Primeiro por cima da caixinha. Depois você vai precisar fazer como se fosse um X embaixo da caixinha. Com as fitas. E depois vai vir para o lado, ó. Desta maneira aqui. Precisa passar assim e depois do lado. Tá vendo? Do jeitinho que ficou. Desta maneira. E agora, viu? O que vamos precisar fazer? Agora é muito fácil. Vocês vão precisar vir aqui com a fita. E vai dar um nó. Para o nó não ficar escapando. Ficar muito largo. Eu sempre coloco um peso aqui no meio, ó. Um pesinho. Venho aqui. Venho puxando, ó. Para dar um nó. Não dá um nó cego com muita força, tá? Venho puxando aqui, ó. Tira o meu peso. Fixei. Certo? Fiz esse nozinho. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui com duas orelhinhas. Como se eu estivesse amarrando um cadarço. Vou passar por baixo a minha fita. E vou puxar. E já ficou desta maneira o meu lacinho. Olha só que gracinha. De novo. Primeiro eu vou passar por cima. A fita de cima para baixo. Vou torcer ela por baixo. Vou voltar por cima. Dou o meu nó. Venho aqui de novo com... Passo duas orelhinhas. Passo essa parte por baixo. E puxo. Ah, ficou muito grande, Vi. Vem ajeitando aqui, ó. Vai ficar bem perfeitinho. Observem, ó. Eu perdi bastante fita, ó. Tá vendo que sobrou? Não posso deixar assim. Então, aqui eu tô fazendo só pra ensinar a vocês. Mas vocês vão tirar a medida exata conforme vocês forem treinando, tá? Então, agora eu vou vir aqui e vou tirar o excesso da fita. Vou vir com a minha tag personalizada e vou colocar aqui no meu presente. Prender aqui na frente com uma fita durex. Pode colocar também aqui em cima, ó. Eu vou deixar dessa maneira aqui. E já está pronto o nosso primeiro modelo de presente. É a caneca com luz para o dia dos namorados. Olha só que opção incrível. Lembrando que a luzinha, né, aonde liga, ficou adaptada pelo lado de fora. Muito fácil de mostrar para o seu cliente. Vocês também poderiam colocar, meus amores, mini ursinhos, outros tipos de chocolates. Ou se for um ursinho pequenininho, também dá para pôr só o ursinho com bombom aqui na frente dele com a luz. Usem a criatividade de vocês. Eu tenho a certeza que vocês vão ter um resultado assim como esse. Só referente ao laço, meus amores, que é o mais complicado aqui desse presentinho. E, né, de fazer a volta aqui em volta da caixinha, que é um pouquinho mais difícil. Mas fica um resultado incrível. Como eu falei para vocês, não tem a medida exata. Eu corto a medida aqui que eu acho que vai dar na caixinha. Vocês viram que sobrou, né, o pedacinho aqui da fita de cetim. Mas é só vocês irem treinando que depois vocês vão pegar a medida exata. Então chega de enrolação, bora lá para o segundo modelo de presente. O segundo modelo de presente que eu vou ensinar para vocês, é claro que não poderia faltar uma cesta de chocolates para o dia dos namorados. Cesta de chocolate vende muito aqui na minha empresa. E eu vou ensinar vocês nesse modelo bem fácil de se encontrar, que é a cesta bambu. Essa daqui é na medida de 25 centímetros. Para montar essa cesta vamos precisar de um ursinho de pelúcia. Esse daqui é o mascote da minha loja. Olha só, gente, que gracinha. Minha fornecedora, ela fabricou especialmente aqui para a loja. Esse modelo com o uniforme da loja, a camisetinha, ó. Igualzinho o uniforme da minha loja. E o meu mascote aqui, o ursinho, ele vai utilizar. Então eu vou utilizar ele aqui para demonstrar para vocês este modelo de cesta, tá? Então pode ser qualquer ursinho ou coração também dá certo, tá? Vamos precisar da cesta. Deu um lindo laço. Olha só que laço maravilhoso que a Edna aprendeu a fazer aqui na minha empresa, na minha loja. Ela está fabricando especialmente agora para a minha loja. E eu vou utilizar neste modelo aqui para vocês, tá? Vamos também precisar de palha. Vocês sabem que eu sempre uso palha. Precisar de papel seda. Eu estou utilizando esse aqui na cor rosa pink para combinar com o laço. E é claro que não poderia faltar chocolates. Vou utilizar uma caixa de ferreiro rochê. Duas barras de chocolate sonho de valsa. Da Lacta. Uma barra de chocolate alpino. E vários bombons sortidos sonho de valsa. Vão precisar de fita durex, tesoura. E também um saco celofane para uma cesta de 25 centímetros, tá bom? Então chega de enrolação e bora lá fazer a montagem dessa cesta. Que é muito fácil. É mais fácil do que o primeiro presente que eu ensinei aqui para vocês. Amores, vocês vão precisar forrar o fundo da cestinha com papel seda. Então o que eu sempre faço? Eu faço as costas da cesta aqui para o meu ursinho, ó. Para o meu cliente ver que tem uma decoração no fundo da cesta. Então eu dobrei a seda ao meio. E fixei ela ali. Coloquei ela aqui, ó. Mais alta na parte de trás. E na frente mais curtinho. Estão vendo, ó? Coloquei como se fosse um banquinho para o meu urso, tá vendo? Então aqui na parte da frente mais baixinho. E lá mais alto. Vou vir com a minha palha. E vou colocar dentro da minha cesta, tá? Não vou utilizar toda a palha. Vou utilizar só metade do pacote. Vou colocar ali e já demonstro para vocês. Agora eu vou vir com o meu ursinho. E vou posicionar ele na parte de trás da cesta. Então eu arrasto a palha para frente. E deixo ele sentadinho, ó. Lá atrás da cesta. Ele não está em cima da palha, tá? A palha está aqui para fazer a base para o nosso chocolate. E o ursinho está sentadinho. E tem aqui, ó. O papel seda demonstrando, tá? Agora não tem segredo, vocês vão posicionar os chocolates. Eu gosto de trabalhar com o chocolate sem pé. Desta forma. Vocês podem ir colocando as barras de chocolate dentro da cestinha. Eu não posso tampar o meu ursinho, ó. Estão vendo? Usem a criatividade de vocês. Observe que ficou os chocolates dos dois lados, ó. Desta maneira. E os bombons no meio. Dá para ver o ursinho, os chocolates e os bombons. Vou montar de outro modelo aqui e já mostro para vocês também como que fica. Neste segundo modelo, eu coloquei as três barras de chocolate do mesmo lado, ó. Dá para ver as três barras juntinhas. Coloquei a caixa de ferreiro rochê deitada. Embaixo do ursinho, ó. Dá para ver o rostinho do ursinho. E coloquei os chocolates aqui em sequência na frente da caixa do ferreiro rochê. Observem que dá para ver todos os itens dentro da cesta. As barras de chocolate, os bombons, a caixa de ferreiro rochê e o meu ursinho. Eu gostei muito deste modelo. Então, eu já vou embrulhar ele já para presente. Colocando num saco celofane com um laço. Eu vou utilizar esse saco celofane que tem estampa decorações. É muito fácil de embrulhar a cesta. Vou deixar a medida do saco celofane, da cesta, do ursinho para vocês. Tudo na descrição do vídeo, tá? Só vocês virem com cuidadinho e posicionar a cesta dentro do saco celofane. O chocolate aqui, ó, ele acabou andando um pouquinho. É só vim aqui ajeitar ele. Esse saco celofane, ele é mais curtinho na parte de cima. Ficou assim, ó. Agora eu vou vir aqui com a minha mão e vou juntar o saco celofane na parte de cima. Desta maneira. Fazer como se fosse um leque. Vem aqui com o meu laço. E vou colocar aqui na parte de cima. Vou amarrar o meu laço na minha cesta. Já amarrei o meu laço na minha cesta. Observe, ó, que eu nunca dou o nó cego na parte de trás. Vocês precisam fazer como se fosse um lacinho na parte de trás. Na parte da frente ficou assim. E agora eu vou prender essas pontas aqui com fita durex embaixo da minha cesta pra dar acabamento. É muito fácil. É só você pegar uma pontinha da fita durex, ó. Ajeitar essa parte aqui. Deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês. Ó, vocês vão ajeitar essa parte aqui. Vai pegar a fita durex e vai colar embaixo da cesta. Pra ficar bem redondinha, tá? Vou fazer aqui pra adiantar pra vocês e já mostro o resultado da cesta pronto. E ficou assim o resultado da cesta, meus amores. Ela embrulhada pra presente. Eu poderia ter também passado o mesmo laço da fita aqui na parte de baixo da minha cesta. Eu vou fazer isso depois. Mas aqui eu quis trazer um modelo bem simples pra vocês. Bem fácil de fazer. E fica lindíssimo. Fica incrível o resultado. Essa foi a aula de hoje. O vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta e principalmente se inscreva no canal para me ajudar. Comenta aqui o que vocês mais gostaram. Que eu vou ter o prazer de responder. Lembrando que tudo é possível aquele que crê. Desejo muito sucesso aí nas vendas de Dia dos Namorados pra vocês. Um grande beijo, Davi. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.